Dando continuidade da causa de extinção de punibilidade, temos casos excepcionais de extinção de punibilidade em que não há morte do agente. O que acontece? Temos o artigo, o artigo 121, artigo 121, como assim não vai ser punido aí por onde se... Parágrafo quinto, esse aqui se trata de um homicídio culposo. O artigo 121 é matar alguém. O parágrafo quinto diz que quando o malefício atinge tanto a vítima como o agente. Um exemplo disso é, por exemplo, há um acidente de trânsito e o errado do veículo colide em outro que mata, o A mata B, e o A acaba ficando tetraplégico. Então, atingiu tanto o agente como a vítima. Então, neste caso, há a extinção de punibilidade, porque em tese eles entendem que já está sendo punido já. Quando o malefício atinge tanto a vítima como o agente, mas de tal, igual, como o resultado de mortes ali foi parecido. O cara ficou tetraplégico, então, é extinto a punibilidade. Nos casos de homicídio culposo, homicídio culposo, homicídio doloso não existe extinção de punibilidade. Doloso é com dó. Ó, temos também, tá, tem espaço aqui, ó, bom, vamos falar aqui, ó, do lado, temos o artigo, artigo, sétimo, do centro. Ele fala, ele fala sobre o, esse aqui, o artigo sétimo, são punibilidades, punibilidades objetivas, tá? Punibilidades objetivas, do artigo sétimo. Por que objetivas? Porque elas são objetivas, né? Pra aquele fato. Como assim? No artigo sétimo, nós temos dois incisos e algumas alíneas. O inciso um fala contra a vida ou liberdade do presidente da república, tá? Se você comete isso no exterior, estamos falando de extraterritorialidade. O artigo sétimo fala sobre crimes extraterritoriais, né? Que, quanto é que que é isso? Foram cometidos no estrangeiro, tá? O inciso um fala disso, tá? A linha A é contra os crimes, contra a vida do presidente, contra patrimônio público ou da união, tá? Mesmo cometido no estrangeiro, você tá fazendo, às vezes, um crime econômico, tá ok? Temos a linha C, contra a administração pública, novamente, estando em serviço. Também a linha C, genocídio, isso é óbvio, crime contra a vida. E o inciso dois, são os crimes que o tratado, que o brasileiro, que o Brasil adotou como tratado, né? Alguns tratados internacionais de convenções, tá? E praticados por brasileiro, obviamente, então, a lei é bem amarrada, né? Estrangeiro, mas brasileiro, né? Tem que, ok? Brasileiro, nato ou naturalizado. Ele não diz, ele não especifica que tipo de brasileiro que é, nato ou naturalizado, é brasileiro, tá? E também, os crimes praticados em embarcações, aeronaves, o que que acontece? É entendido que o navio ou aeronave, ele é uma extensão, uma extensão do país, tá? Então, tudo que você faz dentro da aeronave, é julgado pelas leis do país aqui, tá? Ah, mas se o cara fez um crime lá no exterior, crime contra o patrimônio público, por exemplo, lá no exterior, e acaba que a pena é menor do que aqui no Brasil. Então, ele cumpre a pena, né? Um exemplo. Vamos falar, nós temos que falar agora de extradição, na verdade, né? Mas não vamos misturar isso aqui agora, senão vai ficar confuso. Vamos falar de extraditoriedade primeiro, tá? Então, o navio é o braço, navio, aeronave, tudo que é móvel, que é nacional, que está no estrangeiro, em magmissão, etc., é regido pelas leis do país. Tudo bem? Vamos recapitular. Estamos falando da extensão de punilidade. Inciso 1, pela morte do agente, morreu o agente, cessa. Todavia, a dívida fica, se tiver uma herança referente àquele que morreu, tá? Então, vai cobrir até o valor da herança. Não passa de descendente para ascendente, etc. A dívida não passa, tá ok? Pela anistia, graça ou indulto, tá? Anistia é quando a lei deixa de existir, né? Tudo bem? Deem não considerar mais aquilo crime, mas nós vamos entrar nos três aí depois, né? Vamos misturar agora. Pela retroatividade da lei, que não mais considera um fato criminoso, tá? Existem algumas coisas em que a lei migra, né? Mas é outro fator, nós vamos falar depois. Existem leis que mudam o artigo, né? Então, elas deixam de existir, mas elas são substituídas por um outro artigo. Então, a lei continua existindo, né? O que deixou de existir, por exemplo, é o artigo da sedução, que antes seduzir era crime. Foi incrível que pareça. Pela prescrição, crimes que prescrevem, que tem um tempo X para a existência dele, que é o racismo e revolta armada contra o Estado de direito. Esses dois não prescrevem, tá? Não confundem racismo com injura racial. Podemos falar, é, decadência, perempição, tá? E o inciso quinto, pela renúncia, queixa, crime de ação política. O que é renúncia? Como assim renúncia? Ele não quer mais, ele não quer ação privada, lá, renunciou ação privada. Não, não quer, renunciou. Ok? Temos o inciso sexto, retratação. Ele se retrata, tá? Antes do trânsito em julgado, tá? Segura o modo do juiz, já não dá mais pra se retratar, porque daí a ação penal vai rodar. E daí, sim, crime de ação privada e os condicionados, condicionados, pode o juiz aceitar o perdão judicial, tá? Vai depender da livre apreciação de provas que ele tem. Então, o inciso nono, que é o perdão judicial, daí os sete e oito foram revogados, tá? Falaremos aí depois, daremos sequência também, nas... Ainda sobre extinção de imponibilidade existem outros critérios para nós analisá-los. Vamos passar para outro vídeo.